E 500 mil alunos da rede estadual de São Paulo não entregaram nenhuma atividade durante este período de aulas pela internet e podem ser reprovados. Música Na minha época de colégio, os alunos geralmente eram reconhecidos por uma ou outra coisa. Ser muito bom ou ser ruim a ver? Cris, você errou todas as respostas. O que? Eu lamento ter que dizer isso. Mas seu filho é o último. Quem faz mais? Um gol contra o oitavo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É aprovado! É aprovado! É aprovado! É aprovado! É aprovado! É aprovado! 1 mais 4 11 mais 3 1 mais 1 2 mais 2 1 mais 4 11 mais 3 1 mais 1 1 mais 2 1 mais 4 1 mais 1 2 mais 1 2 mais 1 2 mais 1 2 mais 1 3 4 A CIDADE NO BRASIL